Baez recolheu, levantou para o brabo, subiu para o golpe de cabeça, tocou na área, olha o perigo, gol! Gol do Chivas Baez! Um golaço a 42,5 do primeiro tempo! E agora, senhores, está tudo empate. 2x1 lá, 1x0 aqui, 2x2 no saldo de gols, não tem gol qualificado, é saldo de gols, está tudo empate. Um golaço do Baez, girando e marcando uma pérola de gol para o time do Chivas, empata a partida, o time mexicano aqui no Bira-Rio, trazendo preocupação para o torcedor colorado. O gol foi marcado pelo Fabián, camisa número 8, Fabián, camisa número 8, ele foi realmente o autor do gol, repito, um golaço para o Chivas. Tyson soltou, boa bola, onde está colocado a Alessandro, deu para o Tinga, Tinga abriu para o Kleber, apareceu para a ponta esquerda, prepara o cruzamento para o Tinga, e o goleiro entrou, gol! Gol! Sobes, Rafael Sobes faz o gol do Internacional, o gol que vai dar o bicampeonato da Libertadores da América. Rafael Sobes, tu, que há 4 anos atrás liquidaste com o São Paulo lá no Mineirão, lá no Morumbi. Tu, Rafael Sobes, que há 4 anos destroçasse o São Paulo. É tu, Rafael Sobes, que está marcando o gol que vai dar o bicampeonato do Internacional na Copa Libertadores da América. Tu é gaúcho, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, raça de gaúcho, tu é gaúcho, o Inter é gaúcho, e o Inter é gaúcho, e o Inter é bicampeão da Libertadores! O cruzamento do Kleber foi uma pintura, mas a chegada do Sobes foi decisiva. Torcedor, grite comigo, é bicampeão, é bicampeão, é bicampeão, é bicampeão, é bicampeão! O Inter é bicampeão da Libertadores, 17 minutos, etapa complementar, 17, etapa complementar, 11 horas e 27 minutos, desse histórico 18 de agosto de 2010. O Inter vai ser bicampeão da América! E Sobes é o número de gols. O Inter acabou recuando, recuou mal, foi lariando o Damião, ganhou do marcador, fechou para a área, faz o gol, Guri, faz o gol, Guri, não saiu, é tiro, gol! Gol! GOOOOOOOL GOOOOOOOL É B, é B, é B, é B, é B, é B É B, é B, é B Vim campeão, vim campeão, vim campeão, vim campeão, vim campeão América é vermelha, definitivamente vermelha Como há 4 anos atrás, como há 4 anos atrás tudo se repete Como 4 anos atrás tudo se renova E você é torcedor, faz festa, o Inter é B E agora é o menino, o jovem lançado no lugar do Sobis Que fez o primeiro gol, que corre pelo meio Chega na frente do goleiro, chuta, a bola bate, ele vai morrer dentro da rede 31 minutos, 31 minutos, etapa complementar Eu repito, é um histórico dia, 18 de agosto, 23 horas 41 minutos A festa é total, não tem mais dúvida, América tem um bicampeão O bicampeão é gaúcho, tem a minha cara, o meu jeito É colorado, é vermelho, é o Inter bicampeão da América 4 anos depois Grande bola do D'Alessandro, pro Wilson Matias Recolheu, tem Juliano colocado pelo meio Enfia daí Juliano, dominou, encarou o marcador, tentou levar, levou, ganhou, saiu o goleiro Meteu por cima GOOOOOOOL 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 Juliano, Juliano, tu é demais Que é o mais importante, Juliano Ninguém mais do que tu merece esta faixa, Juliano Ninguém mais do que tu Porque tu fizesse os gols Na quantidade, na qualidade Que eles foram necessários E agora Juliano fez uma jogada de craque Passou pelo jogador adversário No meio de dois, saiu o goleiro, ele deu por cima 3 a 1, tudo é festa Inter bicampeão da América Juliano, o maior de todos os jogadores da conquista da Copa Libertadores O maior de todos Juliano, Juliano, tu é demais, Juliano Faltando 5 minutos para a meia-noite deste 18 de agosto de 2010 Juliano tá fazendo a 45 minutos Um gol pra matar o Chivas, pra terminar com tudo Pra ampliar a festa O Inter é demais Ele é pinto a Libertadores Pedro, Pedro, atenção Pelé, Pelé falando, Inter campeão, Pelé Muito feliz, como eu falei antes do jogo Eu falei, nós estamos aqui, como brasileiro Depois, inclusive, da derrota do Brasil lá na Copa O Inter veio, poxa, amenizar isso É mais gostoso desse time do Inter Aí, essa é a palavra do grande Pelé, o rei do futebol Olha a festa ali no Banco Colorado Olha a festa no ceninho É tudo festa no Viraril Inter bicampeão da América Marca esta data, torcedor 18 de agosto de 2010 Esta data vai ficar marcada na história Bautista cobrou falta no posse O rebote gol do Chivas E daí, façam gol, façam o que quiserem O Inter é bicampeão O Chivas fez o gol Mas quem é bicampeão é o Inter 3x2 é o placar Isso não termina com a festa Não termina com a festa 47 minutos, a partida vai terminar em seguida O Chivas fez o gol Vai pegar a bola Vai terminar, terminou Terminou, terminou Inter bicampeão, 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 bicampeão Inter, 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 bicampeão da América E agora, Inter de Milão Inter de Milão vai ter pra ti também Vai ser dia 18 de dezembro em Abu Dhabi Lá nos Emirados Árabes que tu vai enfrentar esse internacional aqui Que tem garra, que tem força e que é bicampeão E eu quero convocar o torcedor colorado Eu quero ver 10 mil colorados em Abu Dhabi Para que possamos lá Juntos com o time do internacional Concretizar mais um título importante Juntos com o time do internacional O time do internacional Acho que é um título importante Ação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal